E aí, pessoal? Draco aqui com vocês e hoje estou aqui novamente com Graveyard Keeper. E sim, pessoal, estou aqui de volta depois de um tempão, né, sem gravar episódio aqui de Graveyard Keeper. Primeiramente, aconteceu uma coisa ruim aqui na nossa série de Graveyard Keeper, tá? Primeiro foi que eu perdi alguns episódios, porque acabou corrompendo o episódio, tá? Então, infelizmente, a gente vai ter um pequeno pulo aí, um salto temporal em algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nesses últimos episódios que eu perdi, tá? Não deu nem como nem salvar nada, nem recuperar nada desses arquivos, porque simplesmente eles corromperam. Então, eu vou ter que mostrar para vocês o que eu fiz, beleza? Bom, vou aproveitar aqui também, eu vou pegar um pouquinho de comida aqui para a gente. Umas comidinhas, umas plantinhas, umas varguinhas. E a gente vai sair para explorar algumas coisas, né? Mas, principalmente, assim, principalmente, eu queria realmente fazer um pouco de ferro, também preparar algumas coisas aqui que tem que ser preparadas. Na verdade, eu vou levar essa madeira aqui, um pouquinho de madeira para a gente poder usar. O ferro para deixar, eu vou ter que levar o prego, você, você. E madeira também, e um pouquinho mais de prego, na verdade. A gente vai sair para fazer algumas coisas hoje, tá? A gente vai primeiro reformar. Reformar não, a gente vai fazer uma bancada para a igreja, porque é uma coisa que eu ia fazer já no último episódio. Acabou que eu cortei no último episódio, porque tinha começado a dar esse quest doido aqui no meu PC e acabou corrompendo tudo, né? E também, a gente vai passar lá para o mapa, para o lado da bruxa, para o pântano, né? Para o lado do mapa da bruxa, lá. Porque no episódio que eu gravei isso, deixa eu ver se eu estou lembrando bem, né? Pode ser que eu esteja confundindo um pouco. No episódio que eu tinha feito isso, eu falei que eu não ia entrar no pântano, né? Porque eu estava sem a pedra do regresso, que é uma pedrinha muito legal, que a gente pode utilizar para teleportar, né? De um lugar para o outro. E eu tinha falado que eu não ia usar, não ia entrar no pântano em si, né? Para não ficar preso lá. Mas eu já comprei essa pedra, acabei comprando no finalzinho do último episódio. Então, eu consegui essa pedra e a gente vai entrar lá, então, para conhecer a bruxa, pegar um pouco mais de ferro. E também, a gente vai começar a fazer algumas evoluções ali na parte da igreja, tá? Coisa que eu fiz também nos episódios passados, mas que infelizmente eu perdi essa parte, né? Bom, eu fiz também uma pequena parte ali de construir uns bancos, umas partes de qualidade melhor dentro da igreja. Para deixar um pouquinho mais de nível maior para o pessoal que vai dar dinheiro para a gente, né? E vai para os cultos. Mas é pouca coisa, tá? Vocês vão ver que é simplesmente só um banco e também um castiçalzinho lá que eu botei. Então, não é coisa que vai mexer muito assim com a nossa gameplay, beleza? Bom, deixa eu botar bastante ferro para ser feito aqui. Aproveitar que eu já botei bastante combustível. Opa, dá para fazer muitos agora, hein? 36. Perfeito. Bastante mesmo. Bom, vamos lá, então. Primeiramente, passar na igreja, porque é o caminho mais fácil, né? Que a gente vai ter que passar. Opa, tem... Ah, não. Eu quero pegar os itens. O que ele não está pegando? Ele não estava pegando porque não estava na direção certa, né? Eu quero pegar isso aqui. E depois, na volta, quando a gente voltar na bruxa, eu vou tentar pegar umas prantinhas também, que eu tenho que conseguir mais uma mariposa para conseguir entregar para o cara da pesca, né? Para o cara que está no farol, o tiozinho do farol. Para a gente poder finalmente pegar a nossa vara de pesca e assim a gente conseguir pegar os peixes aí também, ó. Bom, chegando aqui, o que eu fiz? Eu fiz esse banco aqui, que não tinha. E também fiz aquele castiçal ali, tá? Se tem mais alguma coisa que eu fiz e não lembro... Ah, talvez isso aqui, ó, também, ó. O bãozinho. Que é para guardar essas coisas aqui de... Coisa de religião, né? Que a gente usa aqui também. Vamos guardar isso aqui por enquanto. Porque aqui embaixo a gente pode também... Agora, né? Fazer também a nossa bancada de estudos. Ou bancada de igreja. É bancada de igreja. Isso aqui, ó. Que com essa, a gente pode botar aqui e a gente vai poder, então, fazer papel, né? A gente vai conseguir fazer papel. E com papel a gente vai conseguir fazer mais pesquisa. Vai conseguir evoluir um pouco mais também aqui na parte de habilidades, né? Do nosso personagem. Porque está faltando pontos azuis. Eu estou com um pouquinho de ponto azul aqui. Eu não queria gastar esses pontos azuis. Mas aqui nessa parte aqui, ó. Você pode vir e fazer papel, tá? Aqui você faz com a pele, tá? Que é a pele aqui. É pele humana, tá? Que a gente pega. Então, eu vou fazer dois aqui. A gente tem que fazer esse papel grosso, né? Que é um papel trabalhado aqui. Que é o papel de couro de porco, né? O papel mais grosso aí de usar. E a gente vem aqui. E a gente faz ele novamente aqui. A gente repassa aqui na bancada. Para fazer um papel fino, né? Um papel de alta qualidade. E esse papel, sim. É o papel que a gente vai poder usar para fazer vários craftss também. Crafts de pranfleto. Crafts de papel mesmo. Para dar para o poeta, né? E também para fazer ponto de ciência. Que é o ponto que a gente vai usar para fazer a pesquisa ali na bancada de estudos, né? E, pessoal, me perdoa se eu tiver um pouquinho aleatório aí. É porque eu fiquei meio perdido, cara. Esse negócio de crachar o episódio aí me deixou meio sem rumo no que fazer, né? Porque eu estava numa construção evolutiva e acabou que eu perdi tudo. E agora eu estou meio assim... Ah, não sei o que faço. Estou meio com medo do OBS também de crachar de novo. Então, vamos lá, né? Ó, a gente pode botar o papel aqui. E a gente vai decompor nos papéis. Até dar uma quantidade que a gente acha suficiente, né? Bom, tá bom de papel. Deixa eu ver se tem alguma coisa para pesquisar aqui que dê pontos azuis. Ó, tem a banhinha aqui, a gordurinha. Vamos pesquisar essa gordurinha para pegar um pouco aqui de ponto azul. Beleza, deu bastante ponto azul aí para a gente. Vamos pesquisar mais alguma coisa. Vamos pesquisar aqui, então, o sangue. Por que não, né? Bem rapidinho o sangue também, ó. Bastante ponto azul para a gente. E eu acho que eu tenho mais uma coisa que dá ponto azul aqui, né? Tem mais esse aqui, ó. A solução do caos. Ok, então... Tudo pesquisado. Bastante ponto azul para a gente poder estar fazendo aí nossas liberações de habilidades. Deixa eu ver o que mais tem para fazer aqui. Tem a tinta também, né? Que a gente vai ter que liberar aqui o frasco cônico. Coisa que eu vou fazer. Também tem a corda de cânhamo. E as velas que também são muito boas para dar um pouquinho de pontinho de qualidade lá em cima, né? Bom, e a partir daqui a gente também consegue começar a fazer aqui as anotações, né? Talvez aqui também um livro de oração da fé. Que aumenta aqui o ganho de fé. Que a gente pode receber nos cultos, né? Vai ser muito bom mais para frente eu usar isso aí. Para a gente poder então fazer aí esse livrinho aí para a gente poder usar em si, né? Mais alguma coisa eu vou deixar aqui? É, não. Eu tenho que liberar isso aqui de uma vez, né? Muita coisa para fazer. Vamos seguir para o pântano então. Bora, vamos para o pântano. Nos próximos episódios eu vou preparando então a nossa evolução para fazer aquelas madeiras diferentes, né? Que são as madeiras mais trabalhadas, como um bloco de madeira, madeira cortada e tudo mais. Para a gente poder então liberar aquelas passagens ali da parte de baixo também, né? Bom, e agora eu tenho que encontrar qual que é o caminho aqui que eu tenho que ir para chegar até o meio da bruxa ali, né? Ó, tem uma passagem aqui que eu acho que dá para ser aberta depois. Tem bastante minério de ferro aqui, mas eu não vou coletar ainda porque eles estão aqui na parte da frente, né? Na pontinha do mapa. E aqui é o local mais fácil de coletar, né? E eu vou tentar encontrar aqui o caminho para entrar até lá, ó. Acho que aqui é um caminho, ó. Tem uma rotinha para passar por aqui. Vamos indo. Aqui é um zigue-zague aqui, é meio um labirinto, né? Eu espero que eu consiga passar aqui pelo labirinto aqui do pântano sem me perder. Opa, tem essa plantinha aqui também. Que é o capim soluço. Eu acho que isso aqui é um item que eu posso usar também para dar para alguma missão, né? Eu vou levar algumas comigo. Vou evitar que já estou aqui, né? Certo, vamos indo. Espero realmente que eu esteja indo para o caminho certo. Eu acho que eu estou dando zigue-zague aqui, hein? Tá, está avançando, pelo menos, em direção ao meio do pântano. Então, eu vou continuar indo, né? Vou pegar um cogumelo vermelho só para pegar, só. Opa, estamos chegando. Por algum momento, eu achei que estava indo para o caminho errado. Mas, não. A gente está indo para o caminho certo, né? Então, está de boa. Bom, já estamos aqui no meio. Aqui no meio, eu vou coletar o ferro, tá? Porque aqui é uma parte meio distante. A gente não vai passar aqui tanto assim. Vai passar meio que pouco, né? Então, pegar o ferro daqui é interessante para a gente poder levar com a gente. Vou aproveitar aqui e também vou ver qual é o material que eu preciso aqui. Para conseguir estar liberando essa parte, né? Então... Nossa, se eu tivesse prego aqui, eu conseguia liberar essa parte aqui, que é um atalho, tá? Para você conseguir passar por aqui. Poxa vida! Caramba, quase que eu consegui liberar essa parte aqui de imediato já, hein? Faltou um pouquinho de prego só. Ó, vamos lá conversar com a bruxa, então. E aí, minha senhora, tudo bom? Vai embora, espírito imundo. Eu não sou espírito. Sou um couveiro local. Tenho certeza que você é real? 100% de certeza, mas não o suficiente. E quem é você? Essa está uma ótima pergunta. Já faz umas semanas que tento descobrir isso e tenho estranhas teorias. Parece que sou uma bruxa ou uma princesa. O que você acha? Uma bruxa. Acho que você tem razão. Sou muito inteligente para ser uma princesa, verdade. Enfim, preciso de sua ajuda. Não lembro de nada. Acabei de acordar com essa nota na mão. Caso você perca a memória, basta ferver incenso e abelha no caldeirão. E para o resultado todo, os ingredientes já devem estar no caldeirão. Boa sorte, seu eu do passado. E aí, você tentou? Está vendo o caldeirão por aí? Não. Nem eu. Então, temos duas opções. Primeiro, você pode me fazer uma poção, o que não deve ser muito difícil. Ou segundo, você pode me trazer um caldeirão novo e pegar os ingredientes para mim. Onde encontra um caldeirão? Você precisa de um grande... Você precisa de um dos grandes. Um ferreiro dos bons. Deve saber como fazer um. Você me ajudou... Você me ajuda e eu te ajudo. Calma aí, que eu nem lembro como faz um caldeirão. Tá, um monte de missão. Como que eu faço um caldeirão? Tem missão em algum lugar que eu pego um caldeirão? Cadê o ferreiro? Fazendeiro, capitão, agricultor. Criador. Moacir, né? O Moacir, será que o Moacir faz um caldeirão para mim? Eu tenho que passar lá depois para ver com ele, né? Bom, como eu falei para vocês, agora tem a pedrinha do regresso, né? Vamos pegar aqui, então. Vamos dar um teleporte com ela. Essa pedra aqui, tá? A pedra do regresso. Você compra ela por dois de prata no manuel, que é o taverneiro. E aí, com ela, você pode usar. E aí, você tem os locais aqui que você pode dar teleporte, beleza? Então, vamos para a nossa casa. Beleza, teleporte insta para a nossa casa. Muito bom, né? Vou aproveitar aqui. Deixa eu dropar aqui alguns itens aqui no baú. Guardar você aqui. Guardar isso aqui também. Essa trufa eu vou guardar aí também. Tem alguma coisa que eu posso cozinhar? E você? Certo, vamos fazer, então, um pouquinho aqui de prego, né? Fazer um pouquinho de prego aqui também. Opa, no lugar errado. Vou trabalhar aqui nos pregos. Eu fiz só uma mão de prego, mas acho que vou fazer mais uma aqui. Nossa, só deu isso de ferro ainda? Caramba, tá muito lenta aqui a evolução, hein? Acho que vale até um pouco mais a pena eu fazer, primeiramente, a expansão aqui do meu terreno, né? Para a gente poder botar mais uma fornalha e talvez trabalhar um pouco mais rápido aqui com a parte da criação de material em si, né? Para fazer aqui a expansão do pátio, ó, eu preciso só de madeira. Madeira trabalhada. Eu acho que eu posso fazer isso aqui com vocês, hein? Acho que dá para fazer de boinhas. Fazer umas cinco aqui, ó. Comer um pouquinho? Acho que a gente já vai conseguir liberar essa parte aqui do pátio. Beleza, beleza. Vamos lá, então, liberar o pátio. Novo nível de pátio para a gente, então. Ih, é rapidinho assim, Insta? Pô, rapidinho. Eu devia ter pegado os materiais que estavam aqui, né? Acho que muita coisa aqui foi destruída no processo de criação. Essa madeira aqui também eu consigo cortar? Não consigo cortar ainda. Tudo bem. Tá, não consigo produzir nada aqui também. Aqui eu estou sem as minhas sementes. E também não nasceu as plantinhas dali. Então, está tudo de boas. O que eu vou fazer agora vai ser simplesmente tirar um cochilo, né? Vamos dar uma descansada. Depois, eu me preparo ali para fazer a criação de uma nova fornalha e tudo mais. E também a gente vai sair para dar uma rotação aí em busca de mel. Mel e das abelhas, né? Mariposas e abelhas e tudo mais. Que a gente vai precisar agora também das abelhas, das mariposas e também do mel para fazer a entrega ali para os NPCs, né? Então, já vamos fazer isso aqui já. Tá, para fazer mais uma fornalha, vou ver até que já estou aqui na frente de casa. Eu só preciso de pedras. Deixa eu ver se eu acho uma pedrinha aqui. Acho que essa é pequena que dá, hein? Beleza. Deixa eu aproveitar que já estou aqui. Deixa eu pegar umas plantinhas. Ok. É, isso aí, né? Não veio nada demais. Só plantinha mesmo. Deixa eu ver se veio alguma mariposa. Ah, não veio. Mariposa realmente não nasce quando eu quero, hein? Tá, vamos botar aqui então para fazer mais uma fornalha. Mesmo que depois eu vou ter que desconstruir essa fornalha e fazer a nova, né? A de tier mais alto, mas... Pelo menos aí ela vai dar um adianto aí para a gente aí na evolução, né? Também vou aproveitar aqui, já vou fazer um pouquinho mais de lenha. Tem um corpo que eu acho que chegou e está lá no chão caído e eu não fui pegar ainda. A gente vai passar agora ali para baixo e a gente vai pegar esse corpo, né? E eu vou botar ali na nossa mesa de necropsia. E aí depois a gente vem e faz a rotação do mel. Porque eu não lembro se eu comentei com vocês dessa rotação do mel já, porque foi uma dica que me deixaram nos comentários. E eu acho que eu nem falei nada, né? Eu acho que eu só... Eu só fiz só num episódio aí. Ou foi um dos episódios que eu acabei perdendo também, né? Opa, tem cogumelo aqui em cima. Poxa vida. Os cogumelos ali para pegar. Então, a bola está para eu fazer aqui mais ferro. Dá para fazer quantos ferros? Dá para fazer... 21? Deixa eu fazendo aí. Deixa eu pegar esses cogumelos aqui. Cogumelo é vida. Cogumelo é alimentação. Beleza. Então, vamos lá. Vamos primeiramente pegar o nosso corpinho, né? Nosso corpinho está caído ali no chão. Eu nem vi se o burrinho deixou um presente para mim. Ih, o burro está aí, mano. Ah, é burro. Olha, é burro. Um, dois... Três, quatro. Burros merecem mais cenouras. O que você está fazendo aí? Estou em greve. O que isso significa? Significa que estou cansado de ser oprimido e não vou mais trazer mais cadáveres. Ao menos que você me... Ao menos não de graça. Tenha uma lista de exigências. Ele quer mais condição de trabalho. Lubrificantes nas rodas. E ele quer um dia de folga e... E nada de cadáveres no dia do pastor, né? Da oração. No final ele vai querer só comida. Ele vai querer umas cenouras. Tá, então eu vou construir aqui para ele. Eu vou ter que botar as cenouras aqui para o burro. Ótimo. Agora bota minhas cenouras. São dez cenouras? Ah, são dez cenouras. Tadinho do burrinho. Eu vou ajudar o burrinho, vai. Eu acho que o burrinho é o único NPC que eu gosto aqui, realmente, mano. Ele e o Gary, eu acho. O Gary é meio estranho, mas eu gosto também. Vou pegar dez aqui. Deixa eu guardar minhas... Minhas plantinhas. Ih, lotou. Lotou. Lotou de plantinha. Tá, deixa eu lá dar o presente para o burrinho para ele poder ficar feliz. E a gente vai embora fazer a nossa rotação do mel. Aproveitar e já mostro para vocês onde é, né? Que são três mels aí que dê para pegar bem de boas. É burro. Ah, o burro quer uma... Nossa, burro chato, mano. Ele ainda quer um... Qual que é o nome? Um óleo, né? O óleo eu não tenho aqui. Eu vou ter que comprar com o Teiro. O Teiro, o doidinho do... O doidinho da mariposa lá do mel, né? Da mariposa. O doidinho do mel, ele quer... Ele quer... Ele vende o óleo para a gente. Tá, o primeiro mel fica ali onde eu acabei de passar. Só que eu vou primeiro pegar aqui as plantinhas, né? Ih, tem slime ali embaixo. É, mas já era. Não dá tempo que eles vão embora daqui a pouco. Então, sem slime para a gente pegar hoje para fazer gelatina, né? Então, acontece. Tá, deixa eu pegar aqui as plantinhas. As berries. As maguinhas, né? No caso. Ih, acabou a energia. Tá, e vamos vir aqui pegar o mel. Tomar um pouco de dano, né? Mas tudo bem. Ok, beleza. Oh, pegou uma abelha também. Muito bom. Certo. E vamos dar uma volta ali até mais ou menos a metade da cidade, né? Eu acho que... Não é metade. Eu acho que é um pouquinho mais para dentro da cidade. Mas a gente consegue pegar mel por ali, né? Então, vamos lá pegar nosso mel. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui o bastante. Gente, se eu tiver dinheiro o bastante, eu tenho um de prata. Eu acho que dá até para comprar esse óleo com o terro, hein? No começo do dia, eu acho que dá para pegar um óleozinho com o terro também. Mas vamos passar aqui pelo caminho do mel, que é o mais importante para mim aqui e agora, né? Então, vamos lá. Tá, o próximo mel está por aqui. Está alguma parte aqui em cima, né? Cadê? É bom que eu estou pegando bastante bagas, né? Bastante frutinha. Frutinha dá para comer, pelo menos. Dá para dar uma alimentada aí na energia. E assim, pelo menos, a gente meio que aguenta um pouco mais. Achei o mel. Está aqui. A gente consegue aguentar um pouco mais o dia, né? Para fazer as coisas. Bom, beleza. Tomamos um pouco de dano aqui. Eu vou acabar aqui pegando o outro mel daqui também, ó. Que está no apiário, né? Então, você não sabe que tem um apiário aqui embaixo, que você pode comprar mel também. Mas também pode vir aqui e pegar o melzinho de graça deles. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo passar por esse cantinho. Acho que eu consigo passar, hein? Passei. Tá, e vamos indo. Opa, tem mais uma plantinha aqui. Nossa Senhora aqui atrás. Bom, vamos lá conversar com o Terro. Para ver se o Terro me vende o órgão, né? Que eu vou precisar para o burro, né? Então, deixa eu ver se eu vou ter o dinheiro para comprar, né? Que eu não lembro se com um de prata dá para comprar realmente. Opa, mudou até a música. E aí, Terro? Dig Dong Big Bong, eu sou o Terro, não sou? Sim. Ah, é baratinho. Pratinho. Ah, vamos comprar uma aqui. Calma aí. Botão errado. Beleza. E a gente vai aproveitar que já está aqui nesse final de mundo. Vamos passar por aqui também e vamos pegar umas maçãs, né? Que é comida para a gente. Umas maçãs aqui. Essa maçã nunca tem. Essa aqui também não. Aqui tem. Totalmente bugado, né? Onde tem maçã? Aqui não tem. Aqui tem cogumelo. Maçã. Ok. Aqui não. Aqui não. Aqui também não. Poxa vida. Tem pouca maçã. Tem pouca maçã. Cara, é muito ruim isso aqui, mano. Você vem seco. Pegar maçã não tem. Deixa eu ver uma coisa. Será que se eu liberar esse toquinho aqui, será que nasce uma árvore de maçã aqui? Não lembro. Uma macieira. Ih, é madeira. É lenha, né? Eu vou ver se eu consigo teleportar com essa lenha para casa. Dá para aproveitar aqui primeiro? Deixa eu pegar as plantinhas, né? Ó, vou pegar a lenha aqui. Deixa eu ver se eu consigo teleportar então para casa com isso. Mas eu sei lá. Ou eu não teleportei. Haha. Então dá para teleportar com a madeira. Boa. Deixa eu guardar então aqui. Deixa eu aproveitar aqui e pegar um pouco do ferro que a gente produziu. Muito bom. Bastante ferro. Deixa eu já botar aqui para fazer um pouco mais de pregos. Porque eu sou um maníaco do prego, né? Toda vez que eu passo aqui eu faço um preguinho. Ótimo. E vamos entrar aqui para dentro de casa. Deixa eu aproveitar e guardar aqui o que a gente coletou de hoje, né? Deixa eu ver o que mais dá para guardar. Tem umas plantinhas aqui para guardar. Beleza. O mel também dá para guardar. O... O óleo aqui eu vou botar ali no boi. No boi, não, não. No burro? No boi, cara. No burro daqui a pouco, né? Talvez amanhã. Mas por hoje é só, né? Bom, só que eu quero fazer uma coisa antes. Eu quero também aproveitar e eu quero fazer a evolução das minhas habilidades com vocês, né? Então eu vou aproveitar esse finalzinho aqui de episódio para a gente poder fazer isso aqui juntos, né? Que é pegar umas tecnologias aqui novas para a gente. Bom, a gente vai expandir a nossa tecnologia... Para onde, né? Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Eu tinha que pegar isso aqui. Que eu acho que isso aqui vai me dar pontos azuis, né? Então... Desbloquear você. Isso aqui é bancada de... Não, isso aqui é prateleira alquímica. E isso aqui é bancada da igreja. Isso aqui é um novo modelo, talvez? Não sei. Tá, isso aqui é bom para aumentar a quantidade de qualidade do nosso cemitério. Então vale a pena desbloquear. Desbloqueado. O novo confessionário. E também o santuário da igreja de madeira. Isso aqui também vai ser muito bom para a gente aumentar o nosso ganho na igreja, né? Então eu vou pegar isso aqui só para desbloquear. Beleza? Sobrou aqui 30 pontos de ponto azul. Eu queria pegar alguma coisa aqui na parte de madeira, né? Cadê as madeiras? Tá, tem que ser... Nossa, é 200? Caramba, é muito. Eu preciso liberar esses aqui, ó. Para a gente poder desbloquear as coisas lá embaixo, né? Tá, o que eu posso fazer então é desbloquear você. Isso aqui, né? O lenhador para a gente poder pegar mais madeira. Também isso aqui para desbloquear matérias preciosas. E dá para desbloquear o quê? Ferramentas? Mais alguma coisa com que eu tenho? Eu acho que é isso, hein? É... Tá, e também dá para desbloquear essa aqui por tabela, né? Tá de boas. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo a série do Graveyard Keeper. Infelizmente a gente teve esse pequeno probleminha aí de perder alguns episódios. Mas a gente vai continuar a partir daqui, né? Bom, pessoal, então é isso. Valeu, falou e até o próximo episódio. Fui, tchau, tchau. E vamos dormir para salvar, né?